Olá, eu sou o Rafael Baltresca, sou mágico profissional há bastante tempo e eu vou estar com vocês no Congresso Viver de Mágica. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, um vídeo exclusivo, para te ensinar um pouquinho de uma das estratégias mais poderosas que eu uso no meu negócio. Eu sou empresário, eu fui empresário do meio da mágica, eu sou empresário hoje no ramo de palestras, ainda uso mágica. Existem muitas estratégias que, olha, são coisas simples, mas que poucos usam. Uma das estratégias mais fortes que eu aprendi ao longo da minha carreira é de cuidar das pessoas que fecham o contrato comigo, mas principalmente daquelas que não fecham o contato. Eu vou te contar o caso de um vendedor de automóveis. Vamos fazer uma metáfora, depois a gente traz esse caso para você. Beleza? Vamos lá. Imagine que você vai até uma concessionária comprar um carro. Aí você olhou, olhou um carro grande, olhou um carro pequeno, olhou um carro bonito, olhou um carro feio, conversou com o vendedor, voltou na loja, mas você não fechou. Não fechou porque você achou caro, ou porque você não gostou da marca, mas simplesmente não fechou, tá bom? Aí você foi em outra loja, olhou outros carros e gostou, e fechou. O que que esse vendedor da loja que você fechou o carro, e o que que o vendedor da loja que você não fechou, que você não comprou, o que que esses dois caras vão fazer com você daqui a três anos? Absolutamente nada. A partir do momento que você fecha ou não fecha um carro, você vira arquivo e simplesmente tchau. Só que existe uma pesquisa que diz que o brasileiro troca de carros de três a quatro anos. Não é meu caso, eu troco depois de bastante tempo. E tem gente que troca menos, mas não importa. Na média, o brasileiro troca de carro de três a quatro anos. Então, olha que interessante, olha que oportunidade que o vendedor, os dois vendedores perderam. Depois de quatro anos, você com certeza vai estar pensando em talvez trocar seu carro. Se eles te ligassem e falassem assim, quer ver só? Vendedor 1. Oi, tudo bem João, como vai? Olha, não sei se você lembra de mim, você esteve aqui na minha loja mais ou menos três anos, bastante tempo, né? E eu lembro que você não levou um carro. Olha, eu queria saber se você comprou um outro carro, se você está satisfeito. Porque como já faz uns três anos, se você quiser trocar por um carro nosso, eu consigo um bom preço no seu carro. Ou outro. Oi João, tudo bem? Lembra de mim? Eu sou aquele rapaz que te vendeu um carro há três anos. Olha, eu queria saber se você não quer trocar seu carro por um mais novo, porque o seu carro está em tempo ainda de pegar um bom preço. Eu consigo um preço legal nele e ainda você pega um mais novo. Então, olha que interessante. Isso é uma pesquisa de mercado. De três a quatro anos, o brasileiro médio vai trocar de carro. Só que quantos vendedores ligam para eles depois? Olha, nenhum. Até hoje, nunca um vendedor me ligou depois de algum tempo. Deixa o caso do carro do lado e vamos falar da mágica. Se uma pessoa te ligou hoje, cotou um show com você e não fechou, o que vai acontecer, hein? Vai acontecer que muito provavelmente daqui a um ano ele vai ter outra festa. Ele vai ter outra festa. Ele vai ter outro evento. Vai! As pessoas fazem eventos em datas específicas. Um ou outro que faz dois por dia. Um ou outro que faz um a cada dois anos. Mas daqui a um ano ele vai. Então, entenda isso. Se a pessoa fechar com você um show, ou se ela não fechar, ela tem que entrar nas suas cadernetas. Eu vou te ensinar isso. Hoje é dia... Vamos supor que hoje seja o dia 29 de janeiro. Imagina isso. Você tem que ter uma caderneta de 2018 para os clientes fechados e uma caderneta para 2018 dos clientes não fechados. E aí você faz o seguinte. O cara não cotou um show com você hoje? Ele não fechou. Então, daqui a um ano, com certeza absoluta, ele vai estar cotando para o próximo evento dele. Aí você pega essa caderneta de 2018 já, tá? É uma agenda. E você abre no dia de hoje. E você escreve assim. Ligar para o João. Telefone e tal. E o descritivo é, olha, o João queria uma festa para o filho dele ou para a empresa dele. Fecha e guarda. Ah, mas o João fechou. Muito bem. Pegue a caderneta dos fechados e escreva isso. Então, com duas cadernetinhas de fechados e não fechados, você resolve isso. O tempo vai passar. Durante esse ano, vão te cotar várias vezes. Você começa a preencher sempre as cadernetas dos anos seguintes. E vai chegar o dia 29 de janeiro de 2018. Nesse dia, sabe o que você vai fazer? Óbvio, você está olhando todos os dias, né? Você olha e fala, opa, tem aqui um para eu ligar. E dessa forma, você ganha aqueles que você fecha hoje. E você também faz com que os seus futuros e futuros e futuros clientes também venham de clientes perdidos ou clientes aprovados. Olha que interessante. É uma forma prática, fácil de você não jogar fora. E o mais interessante, de você ligar para a pessoa na data certa que ela está cotando, que ela está pensando em um outro evento. Não faça como os vendedores de carro e não jogue fora as pessoas que te ligam. Porque essas pessoas são contatos quentes. São pessoas que querem o seu produto. Bom, essa aqui é um pedacinho, um trechinho da palestra que eu vou dar no Congresso Viver de Mágica, que vai acontecer no dia 29 de janeiro de 2017 aqui em São Paulo. Se você vive de mágica ou você está pensando em viver de mágica, você quer ser um mágico profissional, eu te convido para assistir a minha palestra, que vai ter mais de uma hora de duração, e também as outras várias palestras. Porque esse congresso, sem dúvida alguma, vai ser épico. Te vejo lá então no Viver de Mágica, dia 29 de janeiro de 2017, aqui em São Paulo. Um grande abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.